Aplausos 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 E vou Sempre sentar de frente Chegar baixo no vermelho Deixar o corpo do mar Pergunta só que a gente sente Contra uma história E só no chato vai A nossa relação A sua partida Deixar o corpo do mar E só no chato vai A nossa relação A sua partida Deixar o corpo do mar A sua partida Vem são os chaves de caldo, pode assim Passou uma parte, não me perdoou Não me perdoou